Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 16 de novembro de 2021, agora são exatamente 11 horas e 10 minutos Aonde que eu estou aqui, meu filho? Isso aqui é o condomínio Vale do Sol, meu filho Aqui foi um dos lugares que eu fiz os primeiros vídeos na minha vida, quando eu comecei a mexer com drone Estou passando aqui pela BR 040, a 356 Falei assim, ah, vou fazer um vídeo aqui de novo aqui e tal, que é o trem todo Vamos dar um passeio aqui, ó Aqui na minha frente, que é um tais eucalipto aqui, ó Se não for meu engano Esse local aqui, ó Vou chegar lá bem pertinho, mas bem pertinho mesmo aqui, ó Aqui é um negócio lá de cavalo, chama Xervals Mexe com um negócio de cavalo, hipismo e tal, que é o trem todo É exatamente aqui, ó Ó, esse local aqui, ó Aí o pessoal vem aprendendo a andar de cavalo Se eu não for me engano Tem negócio aqui de pismo aqui e tal, que é o trem todo lá, ó Daqui eu estou vendo um cavalo ali andando, ó Vamos passar aqui por trás para a gente ver aqui, ó Escondeu aqui debaixo dos eucalipto aqui, ó Vamos chegar para cá para a gente ver se a gente consegue ver aqui Aqui, ó Correndo aqui no cavalo aqui, ó Ó Olha lá É para cá, meu filho Olha lá Já vai, já vai milhão, ó Já vai rapidão, ó Eu acho que aqui tem negócio de hipismo e tal, que é o trem todo Acho que é isso que fala Esse negócio de cavalo aqui, ó É... Xervals Olha lá Cavalinha e pulana Ó Igualzinho que os povos, lá, competem lá Fazem competição lá e tal, que é o trem todo, lá Ó Cavalinha e lá é pulando, rapaz, ó Tá correndo, aí, tá pulando Aí tem que esse negócio para pular e tal, que é o trem todo Tem que esse negócio lá para pular Achou que eu estava pertinho, meu filho? Vou voltar aqui para vocês verem Estou bem longe, estou bem alto Aqui Aparentemente É esse negócio que eu te falei, ó E o local onde eu fiz o primeiro vídeo Tirei até uma foto Foi exatamente aqui, ó Nesse campo aqui, ó Nessa área Verde aqui, ó Onde tem esse cavalo aqui, ó Fiz o primeiro vídeo aqui, ó Com drone Primeiro vez que eu voei com drone foi ali, ó Passei por trás aqui e tal, que é o negócio todo E vim ali e fiz um vídeo ali Tirei uma foto e tal, que é o negócio todo Essas montanhas aqui, ó Top demais Aqui a rapaziada que vem para cá Me dá de moto aqui nessas montanhas De bicicleta e tal Que é o trem todo aqui, ó Exatamente aqui, ó Vou literalmente dar um passeio aqui no Condomínio Vale do Sol, meu filho Na cidade de Nova Lima Minas Gerais Aqui é bem bacaninha, vô Mas pensa no lugar que faz frio Crem em Deus, pode Aqui faz frio demais, meu filho Você está doido Deus me livre do lugar desse Que faz frio assim, ó Para arrebentar com a pessoa de uma vez O sol está rachando de quente Ele está fazendo frio Pelo amor de Deus Você está doido aqui E do outro lado, aqui a montanha Do outro lado de lá, ó Ali é a Serra da Calçada, meu filho Do outro lado de lá, ó É aonde que o anel rodoviário ia passar Só que é mais para trás aqui, ó Aonde que o anel rodoviário ia passar, ó É mais ou menos Quer ver? É mais ou menos ali, ó Essa montanha aqui, ó Mais ou menos ali, ó Que o anel rodoviário ia subir ali, ó Para no meu modo de ver É o local melhor No caso, para trânsito, né? Mas não pode, não Porque aqui é lotado de nascente, meu filho Lotado Vou mostrar para vocês depois A quantidade De nascente que tem aqui Nessa Serra da Calçada Mas tem é muita Não é pouca, não Aí passar por cima ali Isso é melhor Agora o outro lado O novo O novo Trajeto agora que eles fizeram Ele Não é ruim, não O problema é que a pessoa Vai lá na frente E depois tem que voltar Em termos de consumo De combustível Vai ser maior E aqui tem essa rotatória aqui, ó Essa rotatória aqui Ficou top, viu? Vamos chegar nela aqui Chegar nela aqui é milhão, ó Rotatória de acesso Aqui é o Vale do Sol Condomínio, Vale do Sol E Nova Lima Ó, essa rotatóriazinha Que eles deram grau nela aqui, ó Ficou top demais, rapaz Olha só Rotatória bonita Olha só Sensacional A rotatória Muito bonita Rotatória de acesso Ao condomínio, Vale do Sol Opa Carreteiro buzinando ali, ó Ficou bem bonita, viu? Parabéns aí, ó Prefeitura Municipal de Nova Lima Trabalhando para um Para que o povo seja mais feliz Aqui a rotatória aqui, ó Do outro lado aqui tá A BR 040 356 356 e tal Uma hora eles falam que é 356 Outra hora falam que é a BR 040 e tal Tem um carro parado aqui, ó E tem um caminhão também ali, ó Tô bem alto Deixa eu baixar mais aqui, peraí O caminhão parou aqui, ó Será que aconteceu ali, viu? Aqui, caminhão parado aqui, ó Parou aqui no acostamento aqui, ó Deixa eu baixar aqui, ó Ficar bem baixinho aqui, ó Tô bem alto aqui, deixa eu Aproximar aqui do caminhão Pra ver o que aconteceu aqui É Parou aqui no cantinho aqui, ó O motorista ali e tal Aparentemente tudo tranquilo Tem um outro carro parado aqui na frente também, galera Olha lá Esse carro aqui, pelo jeito, estragou Vamos ver aqui Aqui dá pra gente ver tudo, meu filho Olha lá, estragou mesmo, né Olha o moço mexendo na frente ali, olha lá Já arrumou já Olha o mecânico bom, vô Esse mecânico aí é bom Já foi lá, já resolveu o negócio todo e tal Ó, pra cá Sentido Belo Horizonte Ali na frente ali tem aquela empresa ali, ó Que essa empresa aqui, ó Eu acho que é a Minas Máquina A Minas Máquina está aqui fazendo Parece que vai ter uma fábrica dela aqui, ó E logo na frente ali, na minha direita ali, ó Na minha esquerda, logo na frente ali Está a barreira da Polícia Rodoviária Estadual Estadual não, meu filho Federal Pelo amor de Deus Polícia Rodoviária Federal Está aqui na frente ali, logo na frente ali, olha lá Aquela casinha na minha esquerda ali, ó Polícia Rodoviária Federal E aqui é a Minas Máquina Está montando aqui, amontando aqui uma unidade deles aqui, ó Olha lá, está na frente da barreira da Polícia Rodoviária Federal Aqui, ó Reto escavadeira aqui e tal Que tem toda lá E aqui é só fazer uns trabalhos aqui Colocar maneiro aqui Vai fazer canalização aqui, provavelmente Minas Máquina Aqui no Vale do Sol E lá na frente, lá Aquela casinha branca ali, ó Que achou que eu estava pertinho dele Estou bem longe ali, ó Isso aqui, ó É a Polícia Rodoviária Federal Está ali, ó Só esperando o povo passar ali a milhão Para eles pular nele Não se ouve, meu filho Por que essa correria sua? Pode voltar Ó, já vai essas carretas aqui Essas duas carretas aqui já vai Esse ônibus aqui E essa carreta já está aí no sentido Rio de Janeiro Aqui em cima aqui, ó É a Serra da Calçada Top demais Serra da Calçada E essa retona aqui, ó Para lá É quem está aí no sentido Rio de Janeiro Vou voltar aqui, voltar aqui a milhão Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só inscrever em nosso canal, não Você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho É aqui no condomínio Vale do Sol É aqui a BR-040-356 E por aí vai Beleza, pessoal? Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus todo mundo Rio, raio Já cheguei aqui a milhão, meu filho Onde que eu estou Estou exatamente aqui embaixo Aqui, ó Ó Aí eu li paradinho Do lado da motó aqui, ó Um abraço A todos Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL